Muitas vezes, apenas uma cirurgia é necessária para se fazer uma reconstrução, como no caso de reconstruções simples, utilizando apenas enxertos ósseos. Claro que o paciente que vai se submeter a enxertos ósseos, posteriormente ele vai fazer implantes dentários. Porém, nos casos de cirurgias mais complexas, necessitamos de duas, três, quatro, e em muitos casos até de dez cirurgias, porque este paciente foi mutilado de tal forma que há necessidade de fazer pequenas correções estéticas para que se chegue a um resultado melhor.